Você vai sentar por cima Agora vai ajeitar Vai sentar Vai ajeitar As aulas estão de volta e eu não poderia deixar de te ajudar a conquistar aquele crush da sua escola, da sua faculdade Pra você que é novo aqui, eu sou a Letícia Secato, muito, muito, muito bem-vinda ao meu canal Já deixa seu like, se inscreve e comenta aqui se você já teve um rolo com o crush da sua escola Olha, eu já não estudo, já faz um bom tempo, né, que eu terminei minha faculdade Mas se tinha uma coisa que eu fazia na época de faculdade e escola, principalmente ensino médio, era flertar Porque não é só de estudos que vive um homem Deus me defederai Eu não sei se você é ensino fundamental, ensino médio, faculdade, mestrado, doutorado Mas o fato é que essas regrinhas que eu criei pra vocês se aplicam para qualquer estado escolar da vida Lembrando que antes de qualquer flerte, qualquer paquera Você precisa ter o bom senso de saber se a outra pessoa está disponível no mercado Para que você não perca tempo de vida e nem atrapalhe o relacionamento alheio, né, gente? Não adianta se apaixonar pela pessoa comprometida Porque a pessoa comprometida já está apaixonada por outra, deixa ela ser feliz Então eu vou dar uma dica extra, que não faz parte das dicas oficiais Porque é uma coisa meio básica, assim, pra você que não tá ligado na parada Antes de você gastar todo o seu encanto, fuça as redes sociais dessa pessoa Pra saber se ela está solteira E aí sim, a gente pode começar com nossos truques, passos, dicas Seja lá o que você quiser, para conquistar o crush da escola E a primeira dica é se arrume Sim, meu querido Principalmente vocês homens, tá? Se for de uma escola que você já tem uniforme, não interessa Passa um perfume, uma maquiagem se você for mulher Homens, tomem banho, sabe? Essas coisas, assim, básico do básico É muito importante você estar bem apresentável na escola Porque, querido, querendo ou não, é ali que vocês estão se vendo pela primeira vez, sabe? Então vale a pena o investimento É legal você passar um perfume bem cheiroso, mas bem cheiroso Porque quando você passa do lado da pessoa, seja ela homem ou mulher Já sente ali no ar, já fica tipo Nossa, de quem esse cheiro, meu Deus? Que cheiro mais maravilhoso Compre uma calça bonita pra você ir pra faculdade, né? Se for faculdade, se for escola Sempre com o uniforme bonitinho A dica da faculdade é calça mostarda Pega essa dica Eu falo de calça mostarda desde que eu criei meu canal Porque eu acho lindo homem de calça mostarda, gente, de verdade Calça jeans, seja ela escura, claro, não interessa Acho que escura chama mais atenção Calça preta, acho muito legal Mas uma calça que eu acho que é, tipo assim, muito legal É calça mostarda Então se você quiser apostar em uma calça bacana pra ir pro rock Calça mostarda é bem bacana Só toma cuidado no que você vai casar Vou colocar algumas que eu acho legal aqui Toma cuidado com o fechamento do look Que você pode errar, mas calça mostarda é muito bacana pra você Que quer uma coisa mais... diferente Se você estuda de manhã e é homem Muito cuidado com remelas no olho, tá? Porque parece que vocês não se olham no espelho, né? A mulher até que ela se arruma mais Passa um protetor solar, uma base Não dá, acorda mais cedo, passa uma água no rosto, né? Toma um banho, toma o seu café na paz Você vai até se sentir mais seguro, assim Já vai chegar mais empoderado ali na sala de aula E o que você está se sentindo nesse primeiro dia? É, eu estou me sentindo... adorável A dica número 2 é pra que você seja interessante, cara O que significa ser uma pessoa interessante? Eu sempre acho que o interessante é aquilo que é diferente do que é comum demais O que isso significa? Vou dar um exemplo real, oficial, porque eu sei que muita gente vai me zoar No lugar de você me zoar que eu estou com capa de chuva Que é o meu casaco super, ultra, mega estiloso Mas os homens não compreendem Você fica ali quieto E não rir dessa bobeira Porque se você se junta aos idiotas, né? Você vai entrar na friendzone como eles Esse é o exemplo mais masculino Porque os homens têm muita facilidade de fazer amizade entre si E aí um começa a ser mongol Os outros vão ser mongol atrás Saiba que aquele que não for mongol Ele vai se destacar O que é uma pessoa interessante pra você? É aquela menina que fica lá no fundo rindo, fazendo um monte de bobeira ou não? Então seja exatamente o que você procura E o mesmo vale para as mulheres, viu? Mulheres precisam ser interessantes quando elas se destacam das outras Tem aquele grupo de patricinha passando glose, falando de moda e nananã E você não está nesse meio Isso é ser interessante Concorda ou não concorda? E aí acaba que aquilo que é diferente, ó Desperta interesse Geralmente a gente vê as meninas falando assim Ah, e se tem um monte de amigos juntos Fazendo algazarra Eu sempre me interesso pelo mais quietinho Pelo mais nerdzinho Mas não é porque o nerd é o mais interessante É porque o nerd está diferente daquela maioria E o diferente sempre é Digamos que instigante A dica número 3 É uma dica mais aplicável assim, né? Estamos muito na teoria Que é qual? Sente perto do crush em dias alternados Se você sentar perto da pessoa que você está interessada todo dia Vai começar meio, sabe? Se a outra não estiver tão interessada quanto você está Vai ficar um pouco invasivo E ela vai começar a perceber que tem um certo interesse E talvez isso desperte o desinteresse Então é legal você sentar um dia atrás Dois dias não Mais dois dias perto Mais dois dias não Porque aí quando a pessoa começa a pensar Tipo Hum, o menino sentou aqui do lado Porque ele quer me conhecer Aí no outro dia você não senta mais A pessoa Ah, não me enganei E aí ela já fica meio que, sabe? Putz, será que ele estava interessado? Perdeu o interesse? Putz, será que eu tenho um bafo? Putz, será que eu estou fedendo? E aí essa curiosidade idiota Vai despertando Talvez Uma certa intenção na outra pessoa De querer saber qual é a sua real intenção É muito fácil cair na friendzone Sala de aula, viu galera? E eu sei que os homens têm muito medo da friendzone E uma coisa que leva a friendzone Estou falando muito essa palavra É ficar o tempo inteiro perto E querendo saber de tudo Vai com calma aí, brother Vai com calma Senão vai dar B.O. E aí, beleza? Você já está arrumadinho Já é uma pessoa diferenciada E interessante Não está dando pinta na cara dura Vem a quarta dica Saiba toda matéria Isso é muito bom Primeiro porque você vai tirar nota boa Não vai ficar de recuperação Não vai ter dificuldade para passar de ano Segundo que você vai saber exatamente Tirar todas as dúvidas do seu crush E também ter dúvidas interessantes O suficiente para deixar o seu crush Curioso para desvendá-las E te ajudar com a matéria Porque às vezes a pessoa pensa assim Ah, a minha estratégia é muito simples Eu vou ter uma dúvida E vou estudar com a pessoa Que eu estou afim o dia inteiro Aí você vai lá estudar com essa menina Ou com esse menino Que está super centrado na matéria E você faz uma pergunta idiota Do tipo Por que que um mais um é igual a dois? Tem demência? Vai se fuder, mano Cara, e aí a outra pessoa Vai perder total interesse Porque vai pensar Meu Deus, como que esse idiota Não sabe disso? Inclusive, se você percebe Que esse seu crush Passa o dia inteiro na faculdade Ou na escola Integral Lá na biblioteca Estudando para passar na matéria Estudando para passar no vestibular Você também vai começar a estudar Você não precisa estudar Do lado dessa pessoa Mas você pode estar No mesmo ambiente, né? Que aí vocês já vão ter Mais afinidade ainda Porque ela vai lembrar Caramba, esse é um menino Que passa o dia inteiro Na biblioteca Ah, eu vou conversar com ele Sobre a matéria tal Ah, essa menina que fica lá Ah, deixa eu perguntar Se ela sabe resolver esse exercício E aí começa a ter o clima Ali da parada, tá? Partindo do princípio Que você vai se interessar Por uma pessoa estudiosa Porque geralmente A gente se interessa sempre, né? Por uma pessoa exemplar E aí, beleza A gente já tem várias coisas legais aí Vocês concordam? Já estamos na quarta dica Já tem uma aproximação de interesse Você é uma pessoa top, né? Sabe tudo Cheirosa Interessante Diferente Aí você tem que fazer o quê? Hã? Em promover o grande evento da turma Sim! Essa é a quinta dica Marca o churrasco acalorado Seja o que for Não precisa ser você que vai organizar Mas você vai botar fogo Para que essa festa aconteça Porque quando essa festa acontecer Se você tiver seguido todas as dicas E a pessoa for uma pessoa solteira Provavelmente vocês vão, ó Trocar altos conhecimentos linguais A festa é a oportunidade perfeita Para que você deixe de lado O seu medo O seu insegurança E vai com o cara mesmo Chega na mulher Chega no menino Não precisa chegar, tipo Oi, vai te conhecer Lembra que você já tem ali Toda uma afinidade Um contato Já sentou perto Já estudou perto Já tirou dúvida Enfim, você já tem variáveis Suficientes para chegar perto Dessa pessoa E trocar uma ideia, sabe Romper aquele buraco Que existe entre vocês E aí você vai sentir Que você vai rolar ou não Aí você já assiste outro vídeo Meu que é sobre paquera Para você, né Não ter nenhuma dúvida Mas se você seguir tudo bonitinho Pode ter certeza Que a oportunidade De estar perto desse crush Vai acontecer E há grandes chances De você obter sucesso Toma muito cuidado Com as suas intenções Com essa pessoa Lembra que vocês têm Um ano pela frente Para se ver todos os dias Então se for para você pegar Depois pegar outra E fazer bobeira E ficar esparrado na escola Nem se esforça, tá? Só se esforça Se você realmente estiver interessado É claro que pode ser Que você conheça a fundo E perca o interesse Mas aí já é por outro motivo Espero que vocês tenham gostado Dessas cinco dicas E deixe aqui nos comentários Quais outras dicas Que você quer Para conquistar qualquer coisa Que você quer na sua vida Que com certeza Eu vou te ajudar Um beijo Tchau 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 Tchau